1,2,3 e eu... Eu nunca consigo. 1,2,3 e sumiu. Caraca, véi. Olha essa zona, tá ligado? Ó, vamos se dividir em time. Por que dessa vez? Não sei, eu tô passando mal. Alimentação do Tormorinho e do Nuno. Ai! Desculpa aí, gente, tô mal. Poxa, ai. Tô meio estressado. Não! Não sou eu esse cara atrás de ti, cara. Mata ele. Ah? Ah, não. Não, eu sou amarelo. Não sou o marrom. Nossa! Me solta, me solta. Ó, seguinte, alguém pediu carne de raposa infectada aí pro almoço? Não, eu pedi... Isso aqui. Não, 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 não. É minha raposinha. Só empresta ele pra mim. É minha raposinha. É minha raposinha. É minha raposinha. Empresta ele um pouquinho pra mim. Não, o que é o que está ali? Presta ele um pouquinho pra mim. Não, é o meu bonezinho. Deixa meu bonezinho, deixa meu bonezinho. Deixa meu bonezinho... Meu bonezinho, meu bonezinho. Ah, não, fiquei brabo. Fiquei brabo. Meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, não. Não, não, não. Pro chão, briga de chão, briga de chão. Tá segurando pelo nariz, rapaz. Pelo fozinho. Eita, puta! Não é brincando no chão? Que que é isso? O cara é Ariel Seed Vai vai vai, vai te falo nesse cara aí Toca aí Toca aí Ei, ei 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 Que história é essa? Pera, tô vivo Ganhei Não, eu não ganhei Eita porra Poxa cara, ele comeu meu lanche Ô véi, tô triste contigo Ele comeu meu lanche Comeu teu lanche? Tentando chutar o bicho na tua cabeça Solta meu óculos cara Pô Deu uma camisada no pé Opa Seu trouxa Comeu meu sanduíche Oh No saco cara Não, não, não Meu Deus, levanta, levanta Não, tô vivo Voltei Tudo bem? Tudo certo e com você Meu Conee Você viu aquele retardado ali? Meu Conee Tá desagrado? Meu Conee Vou te contar um segredo Bem pertinho aqui Conta o segredo vai Eu tô tentando Não tá dando Uou meu boné Eu tenho outro Conee Não Vai 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 bicho Vai bicho Ó as minhas perninhas Como é que tão Ó o chute, ó o chute, ó o chute Toma chute Vem Gabi, agora é sua hora Agora é sua hora Vem aqui, eu vou te dar um chute Vem Vem, agora é sua hora Não Toma chute no saco Meu Deus, todo morto Não Vai, 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 vai Vai Não, me ajuda tio Me ajuda Ah meu Deus Não Não, tu me puxou Tu me puxou Tu me puxou Eu te odeio Foxy Ô Caputino Ô, você queria aprender como se desfila na passarela Como? Vou ensinar, você chega assim Ensina aí Muito chique Por favor, dá licença Limpia a passarela, por favor, na minha frente Ah tá, desculpa Vai E aí você vai Não Nossa, calma aí É assim É assim que a gente faz É assim É assim ó Calma aí De costas não Não é assim Olha como eu tô indo Isso daí é uma cojeção Ó aqui ó, tango, tango Ó eu sei que vocês ririam Up five five six Se autres me love Sie Poppy Ou uma galera eu tô louco Olha para minha cara Eu tô muito triste Não Essa é bonha opinada pra câmera 10 Tô desfilando aqui e agora sabe como é que a gente faz eu não quero ir pra escola hoje Como assim? O que é que eu tô me abraçando? Não, 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 não O favor, não me bota aqui Oooooooooh Esse par de dança, né? Vai de novo, vai de novo Eu não fiz nada Não, 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 não Não, não, não Nossa Não, não Sai 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 Não Cara Eu matei todo mundo sem querer, véi Que louco Pega o bit, pega o bit Pega, pega, pega Nossa Não, 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 não Vai, eu te ajudo Socorro, socorro Vai, vai, vai Segura minha perna, bit Vai, vai, vai Pega ele Pega, pega, pega Ali, ali Não, não Acabou o sabor do uva Nossa, tem o cappuccino sabor uva aqui Eita porra Ah não, aqui é a porrada então Vamos meter porrada aqui em todo mundo Então vamos meter porrada aqui Toma, agora aqui Vamos ajudar o Foxyzinho Não, vamos ajudar o caralho Vamos matar o Foxyzinho Não Olha a marca em ação Olha a marca em ação Olha a marca em ação Opa Perdeu o tema Caralho Não, 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 não Caralho 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 Vem contra o nocaute Não, não Maldito fuder caputino Capoeira Péum, péum Péum O que que tá acontecendo aqui? Oi Que que tá acontecendo aqui? Eu vou até deixar tu bater porque eu quero testar a força dos teus golpes Esse é o meu maior golpe, o da sedução Opa Eu caí nele Ih Oh 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 Deixa eu falar uma coisinha Vai, fala no meu ouvintinho Vai Fala A mãozinha Olha a mãozinha Que mãozinha safada I met a boss man on a mountain top And then I asked you what's the secret part Uh E Do E E E E